Durante todo o mês de novembro acontece a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa, uma doença altamente contagiosa que pode levar o animal à morte. Minas Gerais possui 340 mil propriedades pecuárias. Com isso, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento espera que sejam imunizados 9 milhões e 500 mil bovinos e bubalinos. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, está vacinando o seu rebanho aqui no estado e também estamos cumprindo ordens do Ministério da Agricultura no nosso estado. Então, esse mês é de um dia até dois anos de idade, bovinos e bubalinos. Na hora de vacinar os animais, o produtor deve tomar alguns cuidados básicos, como ficar atento quanto à temperatura da vacina e preferir horários mais frescos do dia para imunizá-los. O importante da vacina da febre afitosa é conservar a vacina entre 2 a 8 graus Celsius. Então, é o seguinte, todo produtor que for comprar uma vacina contra a febre afitosa tem que levar isopor, tem que ter um gelo no isopor e é proibido vender a vacina fora do isopor com gelo. Todos os revendedores não podem vender sem a vacina no isopor com gelo e conservar a vacina de 2 a 8 graus Celsius até a hora da vacinação do gado. Segundo o responsável pela seccional do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária de São Sebastião do Paraíso e médico veterinário Eurípides Expósito, a doença também causa prejuízos para a economia do país. Vacine o seu gado contra a febre afitosa, que é de extrema importância para a economia do nosso município, do nosso estado e do nosso território nacional. Na primeira etapa de vacinação contra a febre afitosa, foram vacinadas 105 mil cabeças de gado na regional do IMA de São Sebastião do Paraíso. Para a segunda etapa, a expectativa é que esse número aumente de 10 a 15%. Seu José dos Reis é produtor rural da região dos Pimentas. No sítio Nova Esperança, ele possui 48 vacas produtoras de leite e salienta a importância de imunizar o rebanho. É evitar as doenças, né, contra a febre afitosa. E precisa ter um produto de qualidade, um leite bem higienizado. E se você vai vacinando, você está controlando o seu rebanho contra a febre afitosa. Para manter a saúde dos animais, o produtor rural está sempre com o cartão de vacina atualizado. Toda época de vacinação, eu vacino 100% do meu gado. Como destaca seu José, quem produz alimento precisa se conscientizar em oferecer aos clientes o que há de melhor em questão de qualidade. Tem que vacinar o rebanho todo. Porque quando você compra a vacina, você tem que prestar conta lá para o Ima. Então tem que ter tudo, vaca, bezerro, touro. Tudo que você tem na propriedade, você tem que declarar. O que você tem na propriedade, você tem que ver com a vacina, você tem que ver com a vacina.